Existem dois jogos para você jogar. O primeiro jogo é o jogo do propósito, que está muito ligado com o que você acredita, o que você gosta de fazer. E o segundo jogo, tão importante quanto, é o jogo da remuneração. Então, não adianta nada você fazer algo que você gosta, sendo que você não está ganhando dinheiro em volta daquilo. Isso se você for uma longa, tudo bem, mas se você está com o posicionamento do negócio, você precisa ligar o que você gosta com a parte de venda. E aí, venda é uma coisa muito interessante. Eu não sei de vocês, mas eu, por exemplo, eu não gosto muito de vender. Não é natural meu sair vendendo. Mas a gente precisa aprender a vender. Eu preciso dizer que existe uma profissão no mundo. E essa profissão é chamada de profissão de vendedor. Porque se você não vender, você não souber se vender, se você não souber vender o seu trabalho, todo o restante não acontece. Todo o restante é uma consequência. Você ir para o campo, você trabalhar, você entrar na empresa que você quer, é uma consequência do primeiro momento, porque esse é o momento da venda. Depois disso, você tem um caminho de execução.